Quem se acostumou a vê-lo brilhar entre as cintilantes estrelas do Real Madrid e da seleção brasileira não imagina que o atual jogador do Manchester United deixou rastros de incertezas nos caminhos que trilhou. Hoje a bola nos conta a história de Casemiro, um dos titulares incontestáveis da seleção brasileira que vai buscar o hexacampeonato no Catar. Os espanhóis se referem a ele como um grande marcador. Eles têm razão, já que a trajetória de Casemiro está repleta de marcas e de dor. Olá, eu sou Marcos Valnei, seja bem-vindo a esta modesta casa. Ah, e se puder, inscreva-se no canal para a gente não se perder um do outro neste vasto universo da internet. Carlos Henrique Casemiro nasceu em São José dos Campos, interior de São Paulo, em 23 de fevereiro de 1992. De família pobre, Casemiro não conviveu com o pai. Covardemente, o seu progenitor saiu de casa para nunca mais voltar, quando o menino Casemiro tinha apenas 3 anos de idade. A mãe, dona Magda, precisou trabalhar de diarista para sustentar os filhos. Sem dinheiro para pagar o aluguel, a família precisou ir morar de favor nos fundos da casa da avó, mãe de Magda. A residência tinha apenas um quarto. Rodeado pela avó, por uma tia e também pela mãe, sem uma referência masculina, Casemiro cresceu o bendito fruto entre as mulheres. Muito cedo, passou a se sentir responsável pelos irmãos mais novos, Lucas e Bianca. A mãe saía de casa muito cedo para ir trabalhar, e era Casemiro quem cuidava da casa e esquentava a comida para ele e para os irmãos. A mesa nunca foi farta, e a fome muitas vezes rondou aquele lar. Magda mãe foi uma guerreira, segurou nas rédeas com as duas mãos e teve no filho mais velho um valioso aliado. Quando mais tarde a bola o levou para os estádios, Casemiro passou a jogar por eles, fez questão de dar certo para proporcionar aos que ama uma vida melhor. Recentemente, confessou a mãe que quando menino, viu os pais torcendo por seus filhos e se entristecia por não ter o mesmo privilégio que os seus amiguinhos. Quando começou a ganhar um dinheirinho, a prioridade era a família, sempre se colocou em segundo plano. Sua trajetória com a bola nos pés começou sob a orientação do professor Moreira, quando tinha apenas sete anos, na mesma em São José dos Campos. Foi Moreira, ex-goleiro do Fluminense, que o levou para fazer testes no São Paulo. Aos 14 anos, Casemiro foi aprovado e se mudou definitivamente para o Centro de Treinamentos do Tricolor Paulista. Aí veio o primeiro percalço. Ele foi acometido por uma hepatite e ficou três meses sem poder treinar. O medo de ser dispensado e a angústia lhe dilaceravam a alma. Havia também a saudade da mãe e dos irmãos. Seu técnico na época, Bruno Petri, tentava tranquilizar o menino adoecido. Mas no final tudo deu certo. São Paulo esperou pela sua recuperação e logo Casemiro passou a ser convocado e a ganhar títulos pela seleção brasileira de base. Muito cedo foi instado ao time profissional de São Paulo. Aos 16 anos, assinou o seu primeiro contrato. E sabe o que fez com o dinheiro que ganhou? Comprou uma modesta casa para a mãe morar com os irmãos. Essa é a primeira preocupação dele. Me dá uma casa para mim. Eu não pretendo vender nunca. O início foi promissor, mas com o andar da carruagem, o rendimento caiu. Jogando fora de sua posição, não rendia o suficiente e passou a ser cobrado de forma contundente pela torcida. Sem estrutura para tantas cobranças, se atrofiou emocionalmente, perdeu espaço e logo foi negociado com o Real Madrid. Iria fazer uma transição defendendo o time B do famoso clube espanhol. Era 2013. Sabendo que não seria fácil encontrar espaço em um elenco repleto de estrelas internacionais, pediu para ser negociado com o Porto de Portugal na esperança de se firmar como jogador na Europa e quem sabe um dia regressar ao Real Madrid. Deu tudo certo. No Porto veio a grande guinada da sua carreira. Com determinação, se dedicou de corpo e alma aos treinamentos e foi um dos grandes responsáveis pela excelente campanha de sua equipe na Liga dos Campeões da Europa naquele ano. A equipe portuguesa não conquistou o título, mas chegou às quartas de final da competição. Nesse ano, Casimiro deu uma verdadeira aula de posicionamento na frente da zaga e mostrou um potencial inigualável na marcação. Vendo seu potencial, o Real Madrid foi buscá-lo de volta e pagou ao Porto mais de 26 milhões de reais, uma espécie de multa por ter desistido do negócio. De volta a Madrid e sob o comando de Zinedine Zidane, Casimiro escreveu uma história repleta de títulos e se firmou também como um dos pilares da seleção brasileira. Recentemente, ele se transferiu para o poderoso Manchester United. O certo é que ao longo da sua trajetória ganhou muito dinheiro e finalmente pôde proporcionar à mãe e aos irmãos uma vida de conforto bem diferente daquela vivenciada na sua infância. Casou-se com Ana Mariana em 2014 e o casal gerou a filha Sarah, que hoje tem seis anos. Essa história não termina aqui. A bola vai continuar escrevendo seu roteiro. E a gente espera que esse capítulo seja muito feliz para o menino pobre lá de São José dos Campos. E que os campos do Catar abençoem os pés que um dia pisaram os campinhos de terra lá do interior de São Paulo. Segue teu voo entre os grandes, Casimiro. E continue dividindo com os teus todas as conquistas que a bola te proporcionar. Um abraço. Do tamanho da tua glória. Chance na bola, acendi, essa é minha hora, cresci. Sem muita honra, mesmo distante da escola, estudava o melhor caminho para ser quem eu admiro. Contra tudo e contra todos, preferi seu Casimir. Firme na esperança e na fé, lute para buscar o que se quer. Na vida tem que saber correr, saber sofrer, para depois conquistar. Se um dia o som não aparecer, e o vento leva todo o prazer, eu darei acreditar em você. Mantenha-se de fé, para depois realizar.